Olá, irmãos e irmãs, ofício das leituras do dia 25 de julho, festa de São Tiago, apóstolo. Nasceu em Betsaida, era filho de Zebedeu e irmão do apóstolo João, esteve presente aos principais milagres realizados por Cristo, foi morto por Herodes cerca do ano 42. É venerado com grande devoção em Compostela, Espanha, onde se ergue uma célebre basílica dedicada a seu nome. Das homilias sobre Mateus, de São João Crisóstomo, bispo, século IV, participantes da paixão de Cristo. Os filhos de Zebedeu pedem a Cristo, deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda. Que resposta lhes dá o Senhor? Para mostrar que no seu pedido nada havia de espiritual e, se soubessem o que pediam, não teriam ousado fazê-lo, diz Não sabeis o que estáis pedindo, isto é, não sabeis como é grande, admirável e superior aos próprios poderes celestes aquilo que pedis. Depois acrescenta Reparei como o Senhor os atrai e exorta pelo modo de interrogar. Não perguntou Podeis suportar os suplícios? Podeis derramar vosso sangue? Mas indagou Acaso podeis beber o cálice? E para os estimular ainda acrescentou Que eu vou beber? Assim falava Para que, em união com ele, se tornassem mais decididos Chama sua paixão de batismo Para dar a entender que os sofrimentos haviam de trazer uma grande purificação para o mundo inteiro Então os dois discípulos disseram Podemos Prometem imediatamente, cheios de fervor, sem perceber o alcance do que dizem Mas com a esperança de obter o que pediam Que afirma o Senhor De fato, vós bebereis o meu cálice E sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado Grandes são os bens que lhes anuncia a saber Sereis dignos de receber o martírio e sofrereis comigo Terminareis a vida com morte violenta e assim participareis da minha paixão Mas não depende de mim Conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda Meu Pai é quem dará esses lugares, aqueles para os quais ele os preparou Somente depois de lhes ter levantado os ânimos E de tê-los tornado capazes de superar a tristeza É que corrigiu o pedido que fizeram Então os outros dez discípulos ficaram irritados contra os dois irmãos Vedes como todos eles eram imperfeitos Tanto os que tentavam ficar acima dos outros Como os dez que tinham inveja dos dois Mas como já tive a ocasião de dizer Observai-os mais tarde e vereis como estão livres de todos esses sentimentos Prestai atenção como o mesmo apóstolo João Que se adianta agora por esse motivo Cederá sempre o primeiro lugar a Pedro Quer para usar da palavra Quer para fazer milagres Conforme se lê nos atos dos apóstolos Tiago, porém, não viveu muito mais tempo Desde o princípio Pondo de parte toda a aspiração humana Elevou-se a tão grande santidade Que bem depressa Recebeu a coroa do martírio Oremos Deus eterno e todo poderoso Que pelo sangue de São Tiago Consagraste as primícias dos trabalhos dos apóstolos Concedei que a vossa igreja seja confirmada pelo seu testemunho E sustentada pela sua proteção Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém 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 Amém